Gente, olha isso, novo cabelo pintado com os dedos, e hoje eu vou trazer esse caminho para a final, para vocês no Futebol Strike, vamos lá, eu vou pegar chute de livros, eu sou bom no chute de livros Ai, o cara é bom hein, ai filha da mãe Ah, tá joando com minha cara Bem, isso é muito difícil, tô falando sério, o cara é profissional Merda Pera, eu já tenho uma derrota Cabelo me dá sorte Nossa Ah, tá joando Ah, tá joando, tchau, tchau 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 Gente, no vídeo eu não vou mais fazer esse troço de vencedor não, tchau tchau Vou fazer chute de livros mesmo também, gente Tchau Tá indo até lá que tem um Harry Kane, que tem um Mano, não, não, são ele e a Coreano Cara, me empresta esse cabelo para mim Vai lá, Gabriel com a 10, bateu pro gol Bateu pro gol Fio gente, esses caras são burros, ai eles acham profissionais eu sou tão senso tão senhor e aí são maior perna de pau Peguei Viu, tá vendo? Vai tomar o gol Vou deixar ele até fazer o gol Agora se ele não pegasse a bola Ele é ruim demais Ah, pensei que ele não ia pegar não Peguei, acabou Tchau, gente Isso aí é o vídeo Caraca, eu já tenho Calma aí, eu vou Colocar de bola aqui Essa bola tá muito ruim Qual bola eu uso? Essa aqui Usa essa daqui Essa daqui é a mais bonita Deixa eu trocar aqui o cabelo Deixa eu ver se eu tenho cabelo amarelo Não, 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 não Não Nenhuma que tem aqui Já Essa aqui Essa aqui tem o futebol Ó, gente Eu tenho cabelo loiro pro goleiro Mas pro jogador não tem não Barba sai fora Eu não sou barbeiro Pronto Goleiro loiro, hein Goleiro loiro Eu tô morrendo de sono Gente, eu sei que vocês estão com muita saudade De mim, né Porque eu não tô mais gravando vídeo Eu tô fazendo tempo Segundo ano Eu acho que não Eu acho que na próxima semana Não vai sair vídeo Então Esse vídeo Ó Dezoito Se eu troco de cor do cabelo Bateu pro goleiro Eu acho E o gente Quero ver se eu Regoleiro loiro Ai Vai pra fora Olha o replay Ah Ah, ele só Ele quer tentar Uma cavadinha Eu também vou tentar Aí foi fácil É de um ao um É agora É minha Ó Minha hora de virar isso Não vou nem olhar Eu quero jogar de novo Eu também Vai jogar de novo Tá bom Ele começa Né Vai cita Vai cita, 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 cita Aí Bola de um lado Então Olha que golaço Olha que golaço Travessou Pegou golaço Pegou golaço Pegou goleirão Aceita, cita, 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 cita Ele aceitou Vou ficar rico Vou ficar Ó, ó, ó Riquinho Só roubando Só roubando dinheiro dele Ele é burro Ele nunca vai me ganhar Galera, ele tá usando a bola que eu tava usando Isso é estranho A conexão dele tá ruim Oi Tem comida Aqui é bufão Aqui é bufão Boa Cara, eu acho que agora Eu Cara, ele vai soltar agora Eu tô com medo Bigou de novo Bufão Bufão Não é loiro não Eu não sei nenhum goleiro loiro não O pano é loiro Castiga isso Ah, foi trago Foi trago Pegou Cara Para de mostrar Tá no replay Gente Ah, não Tá zoando O cara é muito bom O cara é bom O cara é bom Hoje eu vou soltar de novo Filha da mãe Gente, esse cabelo Tá me dando azar, hein cabelo Tá me dando azar Não traz dica pra mim não Eu não gosto de dica não Eu não gosto de dica não Abaixa A truja Bubu Tá aqui O bubu Tá aqui Bubu Ninguém quer O cara é falando É agora É agora É agora É hora Cara, ele não vai fazer Porque eu tenho bufão É, tá bugado isso Ai! Ai! Cara, o resto tá ali Caralho, cara Gol, gol, gol Cara, errou, tem que errar, tem que errar Errou, errou, acabou Oxê Oxê Não tô entendendo nada Oxê Tá bugado, velho Oxê, eu não consegui Agora acabou Gente, vou botar meu cara com minha cara Oxê Ele tá de hacks Tá de hacks Tá de hacks Tchau Tchau, fui que falou É porque aquela parte eu tava bem maluca Gente, eu espero você aqui no próximo vídeo Vem logo Cadê seu like? Se inscreve no canal Traz um inscrito aqui E foi E foi E foi E foi E mesmo.